Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Aula 103, 25 de junho, uma sexta-feira. A área ciências humanas e o tema é extrativismo. O nosso calendário é de hoje, mês de junho. E ao estudarmos sobre o campo, vimos que ele possui três atividades econômicas que se deixavam. Nós tivemos aulas sobre atividades econômicas somente do campo, que vimos três. A agricultura, a pecuária e o extrativismo. Estudamos a agricultura, estudamos a pecuária e hoje nós vamos estudar sobre esse tema, o extrativismo. Mas eu quero que você preste atenção no vídeo que eu vou passar para você, tá bem? Olha só. Primeiro, o extrativismo é uma atividade que retira recursos do meio ambiente. Tais como os metais, as rochas, petróleo, gás natural, vegetais e animais e é levado às indústrias de acordo com a sua finalidade. Aqui é diferente de agricultura e de pecuária. A agricultura, a pessoa cultiva o solo. A pecuária cria o animal. No extrativismo, ele extrai, ele vai retirar da natureza o que ele precisa. A primeira atividade econômica realizada no Brasil foi uma atividade extrativista. A exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses com o intuito de extrair o pigmento avermelhado utilizado pelos indígenas para atingimento de tecido. Aqui no Brasil, quando eles chegaram, os índios pintavam a pele, penas, cerâmica e muitas outras coisas com uma tinta que era retirada do pau-brasil. E isso chamou a atenção dos portugueses e eles começaram a extrair a madeira em grande quantidade. Aqui o vídeo que a Pró falou. Vamos lá? O extrativismo significa tirar da natureza o que ela oferece. A pesca e a caça são formas de extrativismo animal. Um tipo de atividade muito presente nos nossos ancestrais até a Revolução Agrícola há 10 mil anos, quando a sociedade humana começou a produzir alimentos e domesticar animais, que seria a futura pecuária. A caça, nos dias de hoje, está apenas restrita às comunidades mais primitivas. Já a pesca, por mais que tenhamos mais de 8 mil quilômetros de litoral, é ainda uma atividade muito subaproveitada. Talvez por uma questão histórica no processo de colonialismo, quando o português introduziu certos animais como boi, vaca, rúfalos, foram justamente animais que foram, aos poucos, se tornando uma atividade de consumo. Também existe outra forma de extrativismo, o mineral. É a atividade da garimpagem, onde consiste em extrair minérios do subsolo. Na Revolução Industrial, no século XVIII, o carvão mineral foi a fonte de energia principal para as máquinas a vapor, afinal, a Revolução Industrial foi uma grande reviravolta na história da humanidade. No Engenho Tinoco, no município de Rio Formoso, estão 100 hectares de seringueiras. Elas são usadas para a extração do látex. Essa atividade de coleta do látex acontece sempre nas primeiras horas da manhã, porque, em contato com o calor, o látex endurece e diminui a produção. Basta fazer um pequeno corte na casca e, em poucos segundos, o látex começa a escorrer. Por mês, são retirados dessas árvores 30 toneladas de látex. A coleta de madeira, raízes e folhas é chamada de extrativismo vegetal. A coleta de kese do látex. Pois é, o professor explicou para a gente o que é o extrativismo desde quando o Brasil tem essa atividade. E todo mundo trabalha com isso. Nós retirarmos da natureza determinadas matérias-primas que serão úteis para a indústria, para serem produzidas, aquilo que nós vamos consumir, seja na alimentação, seja na roupa, seja nos utensílios de casa ou qualquer outro objeto daquele que faça parte da necessidade do nosso dia a dia. O extrativismo, ele tem de três tipos. O extrativismo vegetal, o animal e o mineral. O extrativismo vegetal, como você pode perceber, ele vai consistir na retirada de recursos de origem vegetal. Na região norte, é muito comum o extrativismo de madeira, açanhas, açaí e látex, que é a seiva extraída da seringueira. Muito utilizada na fabricação de borracha. Tem outra coisa, existem também nas comunidades ribeirinhas, aquelas pessoas que são contratadas por indústrias de cosméticos para catar as frutas, as sementes, cascas de árvores e folhas para serem estudadas, para descobrir a essência, os óleos que fazem parte delas, para fazerem parte dos componentes químicos que vão fazer o aroma, que vão produzir o aroma dos perfumes, dos hidratantes e do xampu. Aqui nesse vídeo, mostra o seringueiro, porque seringueiro é a pessoa que trabalha extraindo. No vídeo anterior, a repórter disse que no sol quente, o látex seca. O rapaz puxou um fio branco. Esse fio branco que ele está puxando é a borracha. Mesmo sem passar pela indústria, a própria seiva da árvore já tem essa consistência elástica depois que ela seca. O corte precisa ser feito desse jeito, descendo para que a seiva possa escorrer. Interessante, né? Mesmo ela assim, na natureza, na própria árvore, vira uma borracha mesmo, fica elástica. Outro extrativismo, vamos lá? Qual é o outro tipo de extrativismo que nós vimos? O extrativismo animal. Ocorre a captura de animais, como a caça, e a caça é ilegal no Brasil. Só não é ilegal para as comunidades indígenas. Mas as outras pessoas que caçam nas florestas e nas naves, é um crime ambiental. Então, a caça e a pesca devem obedecer determinadas regras. E na pesca, existe um período para a reprodução dos peixes. Então, quando você vai pescar, quando você vai caçar, precisa ter uma licença especial lá do IBAMA. O que que acontece? Se estiver no período em que as peixinhas, as penhas, estão no período de reproduzir, ou o peixe estiver muito pequeno, esse período não pode haver a pesca. Assiste aqui esse vídeo, que você vai entender qual é a diferença de você pescar por diversão e de você ter a pesca como extrativismo. E essa cena todo mundo conhece. Você lembra da cena desse filme? Socorro! 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 Dory! Não, não, não! Dory! Pai, eu sei o que fazer! Evo, não! A gente tem que falar para os peixes para nadar para baixo juntos! Sai daí agora! Eu sei que vai funcionar! Não, eu não vou te perder outra vez! Pai, não dá tempo! É o único jeito de salvar a Dory! Eu vou conseguir! Tem razão. Eu sei que você vai. Nadadeira da sorte! Vai então, depressa! Fala para os peixes para nadar para baixo! Bom, vocês ouviram o meu filho. Vamos lá! Dory! Fala para todo mundo para nadar para baixo! Nadar para baixo juntos! O que, para baixo juntos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nadem para baixo! Eu vou dar uma paradinha aqui para você entender. Esse barco é um navio pesqueiro. Ele pesca em alto mar, onde as águas são profundas. A rede que ele utiliza para pesca é uma rede muito grande e que pega muitos peixes, toneladas de peixes. Esses peixes vão abastecer os mercados e as indústrias. A quantidade de peixe que ele pega em alto mar é muito maior do que aquela que é feita como pesca, como lazer, como aquela pessoa que vai da comunidade ribeirinha pescar para alimentar a sua família. Esse tipo de pesca é permitida e é legalizada. O que não pode é pescar dessa forma nos períodos onde os peixes estão reproduzidos. O próximo extrativismo é o extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração dos recursos minerais do subsolo, como ouro, manganê, diamante, bautista, o minério de ferro, água mineral, petróleo, cobre, cobalto, urânio, praça, entre outros. Aqui na Bahia tem um lugar onde encontra-se pedras azuis. Olha que coisa bonita. 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 Essa é uma pedreira de onde se extrai as pedras. Bom, o extrativismo é uma atividade econômica. E como toda atividade econômica, ela tem um lado bom e tem um lado não tão bom. O extrativismo e os impactos no meio ambiente. As formas ilegais de extrativismo colocam em risco as reservas naturais. Fechou atenção no que a Pró falou? O extrativismo é uma atividade econômica. Mas existe extrativismo ilegal. Esse sim, que não obedece às regras e às leis. Esses são os que comprometem as reservas naturais do planeta. O impacto ambiental causado pela prática inadeçada de extrativismo vegetal ocorre através do desmatamento ilegal das florestas. Como na floresta amazônica, que é realizada pelas madeireiras ilegais, que desmatam áreas que são protegidas. E também, eles extraem os exemplares que não podem ser reproduzidos, ocasionando assim, o fim da espécie. Não vai ter como reproduzir aquela planta novamente. Aqui é a floresta amazônica. Essa aqui é uma forma de extrativismo ilegal. Eles arrancam as árvores com um maquinário grande, pesado, para cores enormes, com uma corrente, fazendo uma volta nas árvores e arrancam essas árvores. Então, quando ele arranca, revira o solo e todas aquelas sementes, aquelas plantas que poderiam ser a cura para alguma doença ou de ser as últimas da sua espécie, acabam se perdendo por causa da prática ilegal de desmatamento. Uma outra coisa que eles fazem para ficar camuflados é chegar em uma área de mata bem fechada e fazer o desmatamento em lugares separados para não ser pego nem pelos fiscais e nem pelos satélites. O extrativismo mineral traz ao meio ambiente um enorme impacto ambiental, apesar das regulamentações. Esse tipo de atividade modifica sensivelmente as áreas exploradas, pois eles dependem da abertura de grandes catélios, alterando o relevo e retirando a sua cobertura vegetal. Por resultado, são grandes áreas sujeitas a erosões, como ocorreu nas cidades mineiras de Mariana e de Brumadinho. Para uma pedreira, para uma mineradora funcionar, ele tem que escavar toda essa área, fazer uma parte de uma represa, uma barragem, para lavar o minério, acumular os vegetais, e o solo fica muito sensível. Vai perder toda a vegetação que sustenta a veia mais fina de cima e acaba que acontecem os deslizamentos, os desmoronamentos. Fora o prejuízo da poluição, porque existem minérios onde soltam muitos resíduos sólidos que contaminam o leito dos rios. Você pode observar pela cor da água que escorre depois da lavagem. E aqui foram as duas tragédias ambientais no estado de Minas Gerais. Em 2015, a cidade de Mariana. E em 2019, a cidade de Brumadinho, onde as barragens romperam e toda aquela água com resíduo sólido foi em direção às cidades. Até hoje, a cidade de Mariana e de Brumadinho ainda não se recuperaram desse desastre. E no extrativismo animal, o importante é que, para a sobrevivência e para o desenvolvimento, os animais precisam estar no seu habitat natural. O que importa é você saber que os animais silvestres, eles não podem ser comercializados nem capturados. Isso impede a reprodução desses animais. e acontece que se você caça ou pesca esses animais silvestres fora do período correto e você agride a estrutura que foi montada para isso, tem a lei que proíbe. Somente quem pode caçar são os povos das reservas indígenas, porque eles se alimentam daqueles animais. Então, quando nós retiramos os animais desses lugares, nós estamos causando desequilíbrio e impedindo que eles se reproduzam e podemos causar a extinção dessas espécies. Nós vimos o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o vegetal. Cada um deles extrai algo da natureza. Nós temos três imagens, elas estão numeradas. e nós vamos agora relacionar. A imagem que fala, que mostra para a gente que é extrativismo animal. Qual é o número que nós vamos colocar na letra C? Das três imagens, qual é a que está extraindo um animal do meio ambiente? Número três, a pesca com reja ou pesca de arrasto, ela é uma pesca de extrativismo. vegetal. Agora você está craque, já viu essa planta duas vezes? Justamente. O seringueiro extrai o látex das plantas chamadas seringueiras. E isso é extrativismo vegetal. Este homem ele também é um outro profissional da atividade extrativista. Ele é um garimpeiro. Número dois. Utilizando as mesmas imagens, o que você acha que vai acontecer com esses produtos que foram extraídos da natureza? Para onde vão esses produtos? Os produtos da agropecuária, que é a agricultura e pecuária, eles são destinados ao consumo e natura e ao industrial. E os que são extraídos da natureza? O que você acha? como toda atividade econômica do campo, ela também vai ser destinada a uma indústria de acordo com a sua finalidade. Aquilo que é extrativismo vegetal, ele vai ser levado para a indústria de acordo com o seu fim. Se for cosmético para a indústria cosmética, se for de borracha para a indústria que trabalha com borracha, se for a madeira para fazer móveis, vai ser encaminhada para uma madeireira para fazer o processo para a madeira ficar preparada para ser transformada em móveis. A mesma coisa com os outros produtos que são extraídos da natureza. Bom, por isso que nós terminamos a nossa aula e por hoje é só.